Não sou vaqueiro, mas gosto de batejada, de forró, de cachaçada De uma mulher puneteira, não ando a cavalo Eu só ando de carro, mas sou doido com embalo Com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de batejada, de forró, de cachaçada De uma mulher puneteira, não ando a cavalo Eu só ando de carro, mas sou doido com embalo Com as mulheres na bagaceira Vaquejada é um histórico do Nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro, que gosta de forrosar Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Todo dia tô querendo uma mulher pra forrosar Ai, 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 uma mulher pra xodosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo, segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra xodosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo, segunda se separar Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher puneteira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido Com o embalo Com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher puneteira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido Com o embalo Com as mulheres na bagaceira Vaquejada é um esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de forrosar Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Tô doidinho e tô querendo Uma mulher pra forrosar Ai, 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 uma mulher pra xodosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo Segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra xodosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo Segunda se separar Sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo Não venha Sexta, sábado e domingo E aí